Música Esse ano eu fico rico, você sabe que tô high Chute na boca dos bico que reza pra que nóis type Volta sempre lotado, cash na conta do pai Variando de Aligane me mandando FaceTime É aquela rebola com a pussy na chapa Rebola safada que eu sei que tu quer No meu dinheiro tinha uma foto da chata E os cara pagando por fruto do pé E ela rebola com a pussy na chapa Rebola safada que eu sei que tu quer No meu dinheiro tinha uma foto da chata O cara pagando por fruto do pé Placo no bolso, patek no pulso Tô cheio de ouro, corte de acarruço Dentro da lamba essa bitch me chega Sugando meu leite igual santa Dentro da lamba eu vou acelerar Ela senta e ele não quer parar Bitch tá doida pra você Tchau